Obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, lá de onde vimos, onde os cuidados de saúde são prestados por excelentes profissionais, vemos, ouvimos e lemos e não podemos ignorar o que se passa em Coimbra. Não quero aqui falar da psiquiatria, que é um assunto que eventualmente falaremos um dia destes, mas o que se passa com a nova maternidade, em que afinal anda, não anda, desanda. E para ser mais concreto trago-lhe o caso da ortopedia, que foi notícia esta semana, Sra. Ministra, notícia de primeira página, a ortopedia do Centro Hospitalar e Universidade de Coimbra em Celas, com instalações indignas, paredes cheias de bolor, condições de terceiro mundo, que são causa de indignação. A notícia é fresca, mas fresca, fresca é a realidade, porque têm que usar polos, porque o frio que passam lá dentro a isso é obriga. O que Portugal precisa não é de uma ministra da doença, o que Portugal precisa é de uma ministra dos doentes. Porque por detrás de cada dor, de cada aflição, de cada final anunciado, está uma pessoa concreta, que se sofre, que não é um número desalmado na estatística de que V. Exª tanto fala. Sra. Ministra, é urgente na saúde fazer regressar a compaixão. É urgente na política regressar à verdade. Enquanto os portugueses ainda acreditam que dois e dois são quatro. Obrigado.